Música O que você acha desse óculos solar? Lindo, não é? E agora é a hora perfeita pra gente investir no óculos solar E a dica da fábrica dos óculos hoje é essa Pra você investir bem Várias marcas de óculos solares Uma super promoção Você acredita que este aqui que eu estou usando Custa somente R$179,00? Inacreditável, não é? E uma super qualidade Aqui na promoção da fábrica dos óculos Você pode encontrar óculos solares Que vão de R$59,00 a R$179,00 Então ó, a hora é agora de comprar o seu óculos solar Pro verão Se presentear com óculos lindo De super qualidade Afinal, aqui na fábrica dos óculos nós só encontramos qualidade E coisas lindas Marcas super bacanas E a fábrica dos óculos também possui laboratório próprio A fábrica dos óculos conta com a experiência De mais de 30 anos do professor Enio Que é referência em ótica aqui em Porto Alegre A fábrica dos óculos fica na Berlim De encontro com a Nova York A uma quadra da Benjamin Constant Vemos qual o seu ó E agora? A fábrica dos óculos